O presidente Lula está de volta ao Brasil depois da viagem oficial que fez a Itália e a França. Hoje, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, ele recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o primeiro compromisso do presidente Lula nesta segunda-feira é uma reunião com os ministros da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais, da Secretaria-Geral e também da Secretaria de Comunicação Social. Logo em seguida, depois desse encontro, a agenda é a recepção ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que está marcada para o meio-dia aqui também no Palácio do Planalto. Lula e Fernandes se reúnem pela quinta vez desde janeiro deste ano. Nas redes sociais, o presidente Lula lembrou que ambos os países celebram 200 anos de relações diplomáticas. E no fim de semana, Vanessa, enquanto ainda embarcava de volta de uma viagem à Europa, o presidente Lula lembrou, ele tratou do programa Bolsa Família nas redes sociais. Ele ressaltou que o governo começa a pagar nesta semana o maior valor médio da história do benefício. Também destacou as orientações para o programa de dignidade menstrual e distribuição de absorventes e ainda o anúncio de 10 mil novas vagas para o programa Mais Médicos e ainda o aumento do mínimo existencial. E no sábado, quando estava para embarcar da França para o Brasil, o presidente Lula fez um balanço das reuniões e dos encontros bilaterais durante essa visita. Veja os detalhes aí na reportagem. O presidente Lula encerrou a visita à Europa com uma entrevista coletiva realizada em Paris. Durante o encontro com jornalistas, ele fez um balanço da viagem e das conversas que teve com os líderes dos países, começando pela Itália. Foi uma agenda necessária e muito produtiva para os futuros passos do Brasil na relação com a Itália. Eu convidei o presidente Matarela para ir ao Brasil, convidei a ministra Giovanna para ir ao Brasil e eu espero que ele se dirija ao Brasil, porque faz muito tempo que não vai um dirigente italiano ao Brasil. Na França, além de discutir o novo pacto econômico e as questões do clima, o presidente se reuniu com líderes de países africanos e falou da possibilidade de retomada de investimentos. Todos os países africanos muito desejosos da volta do Brasil à África, da volta dos convênios com a África, da volta dos investimentos do Brasil, de financiamento da engenharia brasileira para fazer obras na África. E eu acho que foi uma reunião extraordinária. O presidente voltou a defender a necessidade de reformar os mecanismos de governança global. A viagem a Roma e a Paris é parte da estratégia de reposicionamento do Brasil como protagonista no debate ambiental. O aumento do desmatamento nos últimos anos causou danos à reputação do Brasil no exterior. E reverter essa imagem negativa é fundamental para avançar no acordo comercial com a União Europeia. O presidente Lula também se encontrou com o Papa Francisco e discursou no evento Power of Planet, bem em frente ao mais famoso cartão postal de Paris. 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável contra uma média mundial de apenas 27%. Antes de embarcar para o Brasil, o presidente falou da expectativa da aprovação da reforma tributária. Será a primeira reforma tributária em tempo de democracia. Presta atenção. A última foi em 1964. 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 O que é isso?